Música Bem-vindos ao Direto a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela Revista Advocados. Hoje para analisar o tema da arbitragem, na próxima semana terá lugar o 4º Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra. E temos connosco o Miguel de Almada, advogado da Moraes de Leitão e António Júlio. Estabelemos já também vindos ao Direto a Falar. Eu gostava de, antes de mais, agradecer a vossa presença e de começar aqui pelo Miguel. Perguntar-lhe qual a importância deste encontro para o conjunto dos escritórios portugueses e também qual a importância da arbitragem para as empresas e para os cidadãos comuns. Muito bem. Muito obrigado, antes de mais, pela oportunidade. Este encontro foi um encontro que foi, enfim, vai na sua 4ª edição, como disse. Foi idealizado pelo José Miguel Júlio e pelo António Pinto Leite, que são dois advogados, árbitros e também dois amigos, e que visou, no fundo, precisamente, promover a arbitragem, divulgar. E teve a base, porque me falou aí no conjunto dos escritórios portugueses, a ideia foi que fosse um evento inclusivo e não que fosse um evento que tivesse centrado só nestas duas figuras ou nos seus dois escritórios. porque, de facto, na organização de que temos também orgulho de fazer parte, obviamente que há uma parte estrutural dos escritórios, mas esse não é de todo o objetivo. O objetivo é incluir, agregar à volta da matéria de arbitragem e incentivar uma reflexão... A questão de advogados e pôr a classe a falar do tema. Exato, mas não só de advogados, porque o objetivo aqui é ser completamente transversal. Portanto, no fundo, juízes, advogados, professores, académicos, estudantes. Esse é o objetivo, é ir desde o princípio da cadeia até o final da cadeia, todos os que têm envolvimento, desde aqueles que começam a estudar de cedo, até aqueles que nos tribunais judiciais têm depois um papel fiscalizador da atuação dos tribunais arbitrais, se a isso vierem a ser chamados, todos possam discutir e refletir esta matéria, aprofundar o seu estudo e melhorar a sua prática. E o que podemos esperar em termos de programa, de pontos em discussão na agenda? Olha, deixe-me que lhe diga que um dos grandes objetivos deste evento é congregar não só o mundo da arbitragem português de Portugal, mas também a lusofonia e, pela sua proximidade, também Espanha e os países da América Latina. E, portanto, estamos a falar de África, Brasil, Latinoamérica, Península Ibérica, sobretudo. E aí o objetivo é o de criar, por um lado, ou de arraigar, aprofundar laços de uma comunidade que necessita disso e, por outro lado, aprofundar o estudo da matéria, mas também aprofundar laços pessoais e profissionais entre quem está. Este ano, como tem sido marca, a maioria dos oradores são estrangeiros. Nós temos o orgulho de ter tido cá primeiras figuras do mundo internacional da arbitragem e as discussões têm variado bastante este ano. Se entrar-se-ão, se quiser entrar dentro da matéria, normalmente o formato da conferência é um formato de três dias. Portanto, será no dia 9, 10 e 11 de outubro? 9, 10 e 11 de outubro. Na quinta-feira, dia 9, é o evento menos 40, de que o António poderá falar um bocadinho mais. Na sexta-feira, aquilo a que chamamos a conferência principal, porque é todo o dia. E no sábado, uma sessão de hot topics, como lhe chamamos, em que, mais descontraidamente, mas muito seriamente, discutimos temas quentes da arbitragem. Na conferência de sexta-feira, há normalmente quatro painéis, quatro ou cinco painéis, e este ano temos, em primeiro lugar, um primeiro painel que anda à volta de temas da responsabilidade civil. Portanto, temas muito interessantes, não só para a arbitragem, mas para o direito e também para os litígios que se envolvem nos tribunais judiciais, mas aqui com uma particularidade, que é a de contrapor os sistemas da civil law e da common law. No fundo, a arbitragem é um instrumento que nasceu, ou que tem o seu foco principal direcionado a dirimir litígios de âmbito internacional, que se gera no âmbito do comércio internacional. E esse comércio internacional gera-se em países com uma determinada tradição jurídica, os chamados países tradicionais da common law, e também entre países, hoje em dia temos a globalização, portanto, os conflitos e os contratos celebram-se entre todos os países, e um dos objetivos da arbitragem é encontrar um ponto de conforto para as diferentes culturas. Porque, enfim, normalmente apresentam-se estes dois paradigmas, mas há várias figuras híbridas já hoje em dia. E o objetivo da arbitragem é encontrar um ponto de conforto, onde pessoas que venham de uma e de outra cultura possam confluir e ficar contentes com o resultado do processo em que intervieram. E nesse sentido, desculpa interromper, das várias famílias e tradições jurídicas, nomeadamente através de soft laws, alguns regulamentos que são de aplicabilidade internacional, embora não sejam efetivamente vinculativos, mas que, e era aí que eu queria chegar, as comissões que são criadas para se preparar e engendrar estas soft laws, normalmente têm pessoas de todas as nacionalidades, exatamente pela universalidade que a arbitragem procura ter ao dirimir litígios. Fazer pontos entre diferentes tradições jurídicas, no fundo. Exatamente. E o António faz parte, aqui juntamente com o Miguel, do comité, assim, caso possamos chamar de comité, que organiza a equipa sub-40 deste Congresso. Porquê esta delimitação entre... É uma aposta nas novas gerações de advogados? É, certamente, certamente. É uma delimitação, eu diria, autoimposta. É um bocadinho, também aqui, inspirado pelos exemplos estrangeiros, em que uma comunidade de arbitralistas, por assim dizer, já com experiência relevante na arbitragem... Começa a formar-se. Começa a formar-se e procura ocupar o seu espaço, trazer a sua experiência, partilhar a sua experiência e, acima de tudo, receber a experiência dos outros, através destes fóruns, que normalmente são sempre ligados a outras conferências, chamadas conferências principais, em que, não poucas vezes, estas conferências de menos de 40 acabam por ter uns intrusos, porque, de facto, nós gostamos de pensar que têm interesse e que são temas normalmente tratados com uma informalidade diferente, com uma relevância um bocadinho mais prática, porque lá está, é vocacionada para um público de menos de 40. Exato. Mas sem retirar seriedade. Pelo menos a intenção é... É informal, mas sério. É informal, mas sério. E como é que Portugal se posiciona, a nível mundial, na arbitragem? Temos muito ainda que evoluir, enquanto, do ponto de vista das empresas e dos cidadãos, há uma consciência coletiva de que existe este instrumento ao Serviço da Justiça? Nós falamos muitas vezes sobre essas questões quase existenciais. Eu acho que Portugal, neste momento, é terreno fértil para a arbitragem. Não só do ponto de vista das circunstâncias, mas também do ponto de vista regulamentar, legislativo, de vontade política. De facto, eu acho que nós estamos numa situação muito fértil, podemos aproveitar, saibamos fazê-lo. Com isto, também é verdade que a arbitragem, no seu sentido mais moderno do termo, é relativamente recente em Portugal. Nós temos agora uma legislação relativamente nova que veio, no fundo... Enquadrar esta atividade. Enquadrar. Estes instrumentos. Eu diria modernizar. Sem querer ser muito técnico, a nova lei de arbitragem também é de um cariz muito internacional. É um modelo internacional seguido e testado. E eu acho que, hoje em dia, temos as condições para que a arbitragem se desenvolva. E tem-se desenvolvido, de facto, já há muito. Miguel, e Portugal tem potencial para servir de centro arbitral, por assim dizer, para, por exemplo, os países lusófonos? É algo que esta nova lei permite isso? Sem dúvida. Eu acho que, mais do que a nova lei, a nova lei, eu estou inteiramente de acordo com o António, veio modernizar e pôr-nos com aquilo a que se poderia chamar os necessários mínimos olímpicos para entrarmos dentro desse campeonato. Mais do que isso, Portugal tem a sua posição privilegiada no mundo, não só geoestratégica, mas também do ponto de vista de uma certa neutralidade e independência no seio da comunidade que fala português. E, portanto, aí temos que aproveitar decisivamente esse capital. Essa ligação histórica. A ligação histórica ao Brasil, à África e a outras zonas do globo em que se fala português. Mas, mais do que isso, eu acho que nós não devemos, para usar a expressão que usei há bocado, não devemos querer tudo de uma só vez, mas não há razão nenhuma para os juristas portugueses, com a qualidade que têm, os hábitos portugueses, com a qualidade que têm, os advogados, não estarem completamente inseridos no mundo da arbitragem internacional, que é hoje uma forma de irimir litígios, que têm a sua própria comunidade, têm as suas boas práticas, têm o seu foro natural de desenvolvimento. E, repare, se eu lhe der um exemplo, se eu lhe disser que acontece haver litígios, por exemplo, relacionados com países de língua oficial portuguesa, que não passam nem por esses países de língua oficial portuguesa, nem por Portugal, mas sim são dirimidos, por exemplo, em Paris, com hábitos de diferentes nacionalidades, nenhuma portuguesa, nem africana, nem brasileira, e, além de serem dirimidos em Paris, às vezes até nem sequer a língua é a portuguesa, isto é algo que espanta, mas é algo que acontece. Não há razão nenhuma para Portugal e os restantes países de língua oficial portuguesa... A terem de recorrer a esses... Exato, não passarem a ser eles que estão com o pé dentro dessas decisões, dentro desses processos, e a ditar esses caminhos. Mas, mais do que isso, não há razão nenhuma para que, havendo litígios no Brasil, entre uma empresa brasileira e uma americana, ou entre uma empresa, entre mesmo até duas empresas brasileiras, não possa ser nomeado um árbitro português. Eu acho que aí, se me permito, voltando a pegar no ponto dos encontros, os encontros não vieram a inventar nada, mas inseriram-se dentro de um movimento de expansão da arbitragem portuguesa, inseriram-se bem, e acho que contribuíram decisivamente para que alguns destes objetivos sejam conseguidos, porque hoje temos vários árbitros nomeados, por exemplo, pela CCI, que é a entidade dominante a nível mundial na organização de arbitragens, vários árbitros portugueses nomeados para litígios que, muitas vezes, não têm qualquer relação com Portugal, nem a lei, nem o direito, nem a língua, nem o país da sede, como já acontecia e acontece com árbitros de outras nacionalidades que não são melhores do que os nossos. Há, portanto, um potencial para Portugal ser um centro internacional de arbitragem que vai além até da própria lusofonia. Acho que temos que dar passos seguros, acho que a lusofonia é o nosso espaço natural, acho que não vamos dominar o mundo da arbitragem, certamente, mas acho que temos que pouco a pouco consolidar este crescimento que tem vindo a ser feito para ir pondo o pé aqui e ali noutros espaços que podem não ser os nossos espaços naturais, perfeitamente. E há um tema que é recorrente quando se fala de arbitragem em Portugal, que são os custos da arbitragem. É possível reduzir o custo da arbitragem para as empresas? Ou eles estão dentro do normal? Antes de responder à sua pergunta, possível é, de facto, a arbitragem depende do consenso das partes, portanto, as partes podem antecipadamente ditar que as regras do jogo são com estes custos e depois terão o tribunal arbitral que tiverem. Mas utilizando as escalas de custo mais comuns, de facto, a arbitragem é aparentemente mais cara. Em todo o caso, sempre se diga que a partir de determinados valores concorre e a partir de... e ultrapassando estes valores até é mais barata em teoria custo mais legais. Para o ITG, em que estejam em causa valores mais elevados e prazos muito longos, a arbitragem torna-se mais barata, no fundo. Sim, mas isso acaba por ser uma limitação e quase um constrangimento na definição das vantagens da arbitragem. A arbitragem pode ser tendencialmente mais cara, mas também não é verdade porque um litígio, seja com que valor tiver, acaba por ser um peso para uma empresa, seja contabilisticamente, seja por imputação de fundo de capitais, alocação de capitais que não pode ser feita. Portanto, há uma série de circunstâncias que fazem com que a arbitragem seja mais atrativa. Porquê? Porque tendencialmente a arbitragem também é mais rápida que os tribunais judiciais e que os meios normais não são litígios. Qual é o prazo médio, digamos, de um processo de arbitragem? Em Portugal? Depende de várias situações, mas eu diria que um ano e meio o litígio está resolvido. Incluindo em casos mais complexos? Sim, pode ser bastante menos. Na justiça... Pode ser bastante menos e com a pouca experiência que tenho, também lhe digo que não tenho tido muitos casos que ultrapassem esse ano e meio. E em termos de sensibilização da classe, acham que os advogados portugueses estão já convencidos das virtudes da arbitragem? É preciso fazer um trabalho de sensibilização nesse aspecto? Eu agradeço-lhe essa pergunta. Eu acho que tem havido algum ruído à volta da arbitragem e à volta do fenómeno da arbitragem. E por isso, a resposta mais direta que eu teria para si é não. Eu acho que há vozes altas que não vale a pena identificar, todos conhecemos, que falam da arbitragem como quase se fosse uma invenção recente, uma espécie de uma sociedade secreta onde se violam princípios e regras dentro de um espaço reduzido e muitas vezes em desfavor do Estado de Direito Democrático. E eu acho que nada é mais errado e ainda bem que me dá uns segundos para esclarecer isso. Eu acho que em primeiro lugar é preciso termos claro que a arbitragem existe como fenómeno de resolução de litígios, como meio de resolução de litígios, muito antes de existirem os tribunais do Estado. Essa é a primeira. Quer dizer, o António falou aí bem na configuração mais moderna da arbitragem, na importância que ela tem em Portugal, que é mais recente. A arbitragem é um instituto anterior à Grécia Antiga e à Roma. Depois, a arbitragem tem garantia constitucional. Em Portugal, está consagrada na Constituição, os tribunais arbitrários têm uma equiparação aos outros tribunais. Além disso, temos também sempre a certeza de que os tribunais judiciais terão um papel fiscalizador da legalidade e funcionarão como guardiães dessa legalidade de última raça, o que é certo. Não intervirão em todos os processos arbitrários. desejavelmente intervirão o menos possível. Mas, se for preciso, se se violar um corpo inviolável, diria eu, de regras fundamentais segundo as quais qualquer processo adversarial tem que correr, os tribunais do Estado podem intervir e fiscalizar... As partes podem recorrer a... Exato. Normalmente, na configuração atual e moderna da arbitragem, a arbitragem não inclui a possibilidade de recurso. Embora as partes possam convencionar. Mas há sempre há sempre a chamada ação de anulação da sentença que se pode, à qual se pode desencadear a parte que entenda que foi prejudicada e que não foram seguidos todos os cá não nos tinham de ter seguidos, para que os tribunais do Estado digam se foram violados determinados princípios segundo os quais a arbitragem tem que decorrer. e aqui acabar de desmistificar esta ideia é importante que percebamos que a arbitragem também não é uma invenção de Portugal. Não é algo que haja alguns juristas portugueses que quiseram fazer para lesar os interesses do Estado ou para terem uma justiça privada e imperceptível à restante população. É um fenómeno mundial, é um fenómeno do comércio mundial, é um fenómeno que contribui para a competitividade do país, para atrair investimento porque repare quem quer investir em Portugal muitas pessoas não querem estar sujeitas muitas empresas de outros países não querem estar sujeitas aos imponderáveis do sistema judicial seja português seja de outro país querem ter algo que conhecem e o que conhecem é a arbitragem e portanto é um fator de atratividade do país e é também um movimento mundial como eu dizia no qual Portugal tem que se inserir e tem que estar e tem que estar presente e com força não isolar-se porque as pessoas que muitas vezes defendem esta configuração obscurantista da arbitragem são as pessoas que acham que Portugal saiu no 25 de Abril de um período de isolamento mas ao mesmo tempo ao defenderem o que defendem estão a defender que voltemos a um período de isolamento ou que não propiciemos e não criamos as condições necessárias para que esse isolamento não exista e para que nos coloquemos no centro do mundo da resolução dos litígios Há uma das vantagens que se costuma associar à arbitragem é o grau de especialização dos árbitros em Portugal temos árbitros suficientemente qualificados para julgar os casos que surgem? Nós em Portugal temos árbitros muito especializados com enorme capacidade porque temos ótimos juristas temos ótimos advogados temos ótimos também juízes e de facto o ser um bom árbitro nós felizmente temos todas as capacidades de o ser o grau de especialização de um árbitro numa arbitragem que é desejável no sentido em que eu se tenho de decidir um litígio sobre uma determinada indústria é melhor se eu conhecer se eu souber que língua é que se fala o paralismo é eu vou tentar litigar em espanhol mas é melhor que um espanhol que conheça a língua e de facto esse grau de especialização acaba por ser uma vantagem para ambas as partes em resposta à sua pergunta eu acho que estes encontros internacionais de arbitragem estas iniciativas desde logo nos menos 40 mas mesmo nos eventos principais são também eles uma forma de não só preparar melhor os árbitros portugueses mas mostrar à comunidade internacional que a arbitragem portuguesa e que a comunidade arbitral portuguesa está preparada e é capaz mas há há projetos em curso para reforçar a formação dos árbitros em Portugal neste momento existem de facto já é uma aposta que tem sido feita é uma aposta que tem sido feita nomeadamente por centros de arbitragem por exemplo o centro de arbitragem do centro de arbitragem de Lisboa já fez uma segunda edição portanto já houve dois eventos que são curso de preparação de árbitros em que pessoas das mais variadas origens desde economistas juristas advogados engenheiros se inscreveram nesse curso e prepararam-se com um programa muito específico para serem melhores árbitros uns já eram outros nunca foram e de facto tem existido esse cuidado há um movimento a nível da sociedade cada vez mais interesse pela arbitragem é isso se me permite só dar uma chega de facto acho que há também que gabar o papel que a Associação Portuguesa de Arbitragem tem tido desde a sua criação que é relativamente recente mas é particularmente impressivo se compararmos o que sucede agora com o que acontecia há 10 anos isto é hoje temos curso de pós-graduação temos pessoas a doutorarem-se em questões relacionadas com a arbitragem temos escritos temos publicações especializadas temos árbitros advogados a escrever em revistas especializadas lá fora a darem conferências lá fora e portanto eu que tenho o privilégio de trabalhar nesta área e com uma forte componente internacional desta área e portanto também de trabalhar de interagir e de trabalhar em conjunto com escritórios árbitros de várias nacionalidades é certo que há áreas como seja Paris Londres e outros sítios em que se nota que há toda uma carga que vem de trás e todo um peso e uma rotação que ainda não há em Portugal mas modo de trabalhar profundidade adaptabilidade e nada ficamos atrás a esses players muito obrigado mais uma vez pela vossa presença o direito a falar regressa depois de um curto intervalo para mais um tema e um novo convidado o que é o o o ou que o